Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Marques Opa galera, eu sou o Daniel Mono E como vocês já devem ter percebido, estamos num ambiente diferente, um cenário diferente Motinha, não sei se vai pegar Por quê? Porque a gente tá aqui no Rio de Janeiro, tá acontecendo as Olimpíadas E a gente veio aqui pra ver as Olimpíadas E não podemos deixar vocês sem vídeo, é lógico Então por não deixar vocês sem vídeo, vamos daqui mesmo Então, puxa a vinheta Música Aproveitando a estreia de Descompensadas Juntamos pra vocês algumas curiosidades do diretor Jens Aptel 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 Jens Aptel é conhecido por produções como Virgem de 40 Anos Ou Anchora, Ligeiramente Grávidos Superbad, Missão, Madrinha de Casamento Tudo por um Furo Descompensada, Popstar E muitos e muitos mais E o cara antes de ser diretor, ele era comediante Ele começou sua carreira de comediante desde pequeno Pois sua mãe adorava ir em lugares de comédia E levava ele junto com ela Conclusão, o moleque se amarrou Seus comediantes favoritos eram Bill Cosby, Steve Martin e os irmãos Marx Marx, de Marx Sou comediante também Não, mas é Marx com X, desculpa Ah, tá E o seu primeiro trabalho na comédia não foi fazer comédia E sim, lavar pratos de um clube de comédia Ah, mas tem a ver com comédia um pouco, vai Ah, 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 ah Porque tá no clube de comédia Tá no clube de comédia Não Não O diretor Aptel fazia faculdade de roteiro E acabou largando a faculdade para morar com um amigo em Los Angeles Até eu quero morar com um amigo em Los Angeles ano que vem Só que o diretor dividia a casa com nada mais nada menos que Adam Sandler Um grande nome Um grande astro do cinema E da comédia também Com certeza Só que os dois não moraram muito tempo juntos Sandler acabou recebendo uma proposta muito daora em Nova York E é claro que ele foi E olha que interessante Ele mesmo morando em Nova York Ele continuou pagando uma fatia dele do aluguel de Los Angeles Porque ele falou Vai que dá errado aqui em Nova York Eu tenho que ter uma segurança lá em Los Angeles Só que por sorte deu tudo certo E deu tão certo que Adam Sandler nunca mais voltou Deixando até alguns dos seus pertences para o diretor O diretor fez o que? Pegou para ele É lógico né Segundo a Pitel O primeiro roteiro que ele fez Foi um roteiro para os Simpsons Em 1989 1989? Caraca Simpsons é velho hein mano E sou um homem de 79 anos de idade Filho Seja bem vindo ao clube E na época como muitos sabem O programa estava começando né Os Simpsons Não era o que é hoje em dia Óbvio E olha só que interessante O cara produziu o roteiro para os caras lá em 1989 Só que o roteiro só foi ser produzido mesmo Quase 20 anos depois Em 2015 Imagina você trampar para uma parada que vai só 20 anos depois Você vai ficar puto né Mas as vezes o cara está nem mais vivo Mas pelo menos foi para o ar em janeiro de 2015 Novo amigo do Bart Não Não pode levá-lo agora Só conseguimos em dois brinquedos Caralho mais velho Mais assim Mais velho do que eu mano Mas pensa bem Melhor assim do que ter lançado naquela época É Porque naquela época ninguém ia ver Lançou como um roteirista Um roteiro foda Um episódio foda Em 2015 A Pitel também teve um programa de TV chamado Freaks and Geeks E olha que elenco foda James Franco, Jason Segel e Seth Rogen O que cai entre nós um grande elenco de peso E entre esses três também tiveram vários outros Mas mesmo assim o programa foi cancelado E bem que o diretor pegou raiva disso E a partir do cancelamento tudo que ele fez foi meio uma vingança do diretor Nossa que diretor malvado O diretor tinha muito o hábito de colocar suas filhas nos elencos de seus filmes Só que ele começou a reparar e mudou de opinião Pra que suas filhas não transformassem em atrizes mirins esquisitas Ele acabou cortando ela de seus filmes Atrizes mirins esquisitas O que será que ele quis dizer com isso? Acho que ele tava com medo dela virar tipo uma malissaios da vida E por incrível que pareça o próprio diretor Não se acha um cara inteligente Se o cara não é inteligente o que nós somos então? Ah não sei mano Deixa pra lá E além disso ele se acha um cara extremamente neurótico Mas olha o cara se acha neurótico Não se acha inteligente pra que? Assim ele fica lendo muitos e muitos e muitos mais livros E é lógico que ele acaba ficando inteligente E é isso mesmo que ele faz Ele se acha meio burro e passa muita parte do seu dia Lendo livros, estudando E todo filme que ele dirige Ele quer deixar uma marca no filme De como ele está na vida real Como posso falar? Como está naquele momento A vibe daquele momento Ele quer fazer isso aparecer no filme Isso é uma parada muito legal Isso é legal se o cara não estiver na bad Porque senão o filme vai ser mal depressivo E a respeito disso Olha o que foi dito pelo próprio diretor Me força a fazer uma avaliação real da vida Ou seja, o cara vai ver o filme depois E vai saber como ele está se sentindo naquele momento E o lance bom de seu diretor É que você pode revelar talentos E no caso ele revelou Jay Barrickell E a comédia favorita do diretor É o jovem Frank Stein De Mel Brooks E esse vídeo foi justamente sobre o diretor Judge Aptel Que também fez o filme Descompensadas O filme estreou na programação do Telecine No dia 13 de agosto E a gente está aqui para recomendar a vocês Para assistir Porque é da hora Chamos amigos, a família inteira para assistir E dá risada, assista É muito bom passar esses momentos É verdade Não, 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 calma aí Antes de você correr para assistir o filme Dá um like aqui Com certeza Com certeza Deixa um comentário também E se inscreva aqui no canal do Downplay Que a gente vai estar aqui toda a semana Trazendo um vídeo para vocês Eu acho que vocês não querem perder nossos vídeos, né? Óbvio que não Então clica aqui no se inscrever Bom, ficamos por aqui Isso tudo pessoal Valeu! Tchau 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 Tchau